Boa tarde, bom dia, boa noite. Olá a você que está aí do outro lado nos assistindo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua participação aqui no JCCast, o podcast do blog do Gesso Carneiro, do site do Gesso Carneiro. Nesta edição, nós convidamos aqui para falar, para bater um papo com a gente, o professor Carlos Assis, ele que é militante da área de sindical, dos sindicatos dos profissionais de educação de Santarém, o CiproSan. O CiproSan é um dos grandes sindicatos aqui de Santarém e ele congrega, ele reúne os profissionais da área de educação de Santarém, mais especificamente do município de Santarém, ou seja, aqueles profissionais de educação que trabalham para o município. O professor Carlos Assis, ele é candidato a presidente, ou seja, ele lidera uma das três chapas, a chapa de número 3, que concorre à nova diretoria do sindicato do CiproSan, com eleição marcada para o dia 22 de dezembro agora. Então, essa discuta está movimentando toda a área de educação do município por conta da envergadura que tem o sindicato, por conta do tamanho que tem o sindicato do CiproSan. Professor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui, obrigado por você ter acatado, ter aceitado o nosso convite. E vou perguntando para o senhor logo de imediato aqui, o senhor já participou de alguma diretoria anterior do sindicato? Jesus, olá, tudo bem? Tudo bem a todos? Sim, nós temos no nosso sangue hoje, uma das nossas proposições que a gente traz no nosso material é que direitos trabalhistas têm história na caída do céu. E nós tivemos o privilégio, desde 1998, quando nos inserimos no município através do concurso público, já no segundo semestre eu me filiei no sindicato. Aquela gestão era o professor Orstenes Carlos, e naquele momento ele ainda estava muito próximo à gestão do professor Anselmo Collares, da Esther Cunha. Que isso é o pessoal que fundou, né? O pessoal que fundou, que lutou muito a professora Zilma Collares, enfim. Mas ali já em 1998, já através do professor Orstenes Carlos, nós já entramos ali, já começamos a fazer parte dos departamentos ali do Simproção. E em 2011, depois de tanto tempo, 2011, nós resolvemos formar uma chapa ali para concorrer àquele sindicato e conseguimos lograr isso na eleição. Era um momento muito importante. De cargo do Pobabos? Eu era vice-presidente do Simproção. Quem era o teu presidente? Quem foi o presidente? O presidente foi o professor Jandafa da Costa Gonçalves. Hoje o vereador. Hoje o vereador. Então, nós ficamos ali por dois mandatos. Foi um momento importante, porque naquele momento o Supremo Tribunal Federal estava... O piso salarial nacional do Maestéria, essa nova oratividade que estava empacada ali no Supremo, que os governos não queriam pagar, dizendo que aquilo não era legal, era inconstitucional. E o Supremo tinha acabado de bater o martelo dizendo pague, cumpra-se o piso, do jeito que está a lei, cumpra-se os artigos da lei do piso, que era a Lei 11.738. Enfim, nós aproveitamos aquela oportunidade ali e conseguimos reformular o nosso PCCR em Santarém, nosso plano de carga, carreira e remuneração do Maestéria. Eu acredito que o transformamos em um dos melhores planos do Estado do Pará e do Brasil. O professor do município hoje, em termos salariais, ele ganha mais, ele ganha melhor do que o professor do Estado? Jesus, isso é uma história. Naquele momento, o professor que estava no Estado e nas duas redes lotadas, nas duas redes, ele tinha uma preferência pelo Estado. Porque o que acontecia? O professor do Estado, com a mesma qualificação, a mesma carga horária, ele recebia até 40% a mais... Do que no município? Do que no município. Mas aí, nós, num trabalho ali, de força, de categoria, reunimos a categoria novamente, voltamos até a fazer aquela luta de base, fazer aquele sindicalismo de massa. O nosso sindicato, nós, quando tínhamos as assembleias, fechávamos as escolas, vinham o gestor, vinham o pedagogo, vinham o vigia, vinham a serbente, vinham os professores, vinham todo mundo, porque era de interesse de todos. E nós conseguimos reformular esse PCCR. E, na reformulação desse PCCR, essa diferença foi sendo tirada. Hoje, o profissional que é concursado, que é efetivo, está nas duas redes, ele prefere até ter maior carga horária no município do que no Estado. Mudou muito, não é? Mudou. Eu também sou professor, professor do Estado, e lembro que o município era olhado como uma coisa de bico. Ou seja, se sobrar carga horária, se o professor tivesse dois vínculos, um vínculo com o município, um vínculo com o município, se sobrar carga horária, eu vou para o município. Hoje, é o inverso. É, é o inverso. Isso, infelizmente, acontece porque os nossos colegas no Estado perderam, durante anos, o reajuste do piso salarial nacional. Precisavam reformular esse PCCR, isso foi parar até no Supremo, enfim. Nós tivemos aqui, através da nossa fortaleza, da Lúcia de Clássica. O que é fácil para nós? O nosso sindicato é no fundo da CEMED, meu amigo. Fica ali por trás da Câmara Municipal, fica ali por trás da Prefeitura. O Sintep hoje é muito descentralizado, que é o sindicato do Estado. Tem que brigar lá em Belém, tem que vir para cá. E, às vezes, não há união. Nós conseguimos unir a categoria e, quando nós precisávamos sair para as ruas, quando nos obrigavam a sair para lutar, era muito perto onde a gente ia bater a porta. Dava para fazer mais barulho. Aí dava para fazer barulho mais fácil e colocar todo mundo já aí lutando junto. Então, isso nos ajudou muito. E, Carlos, tu presides, tu encabeça a chapa de número 3. Mexer o nome da chapa, que vocês deram o nome para ela, foi batizada de Mexeu com o meu sindicato, Mexeu comigo. O teu posicionamento, o posicionamento dessa chapa em relação à atual diretoria, é de oposição? Sim, Gesso, é de oposição. Porque, se fosse situação, a gente nem formava chapa. Não tinha nem três chapas concorrendo ao Simproção. Então, três chapas. Uma é de situação. De situação. E as duas outras são de oposição. Teoricamente, contra a chapa 1. É isso que ocorre. A chapa 1 é de situação. É a chapa que quer dar sequência. Eles estão lá há seis anos no mandato e querem ter há nove anos no mandato. Querem dar uma sequência. É. A chapa 1, inclusive, nós tivemos aqui a presença da professora Clarice, que é quem cabeça a chapa número 1. Quem cabeça a chapa 1, é. A chapa 2 é encabeçada por quem? A professora Joia Macerique. Serique. E a chapa 3, por você? Isso. Por mim. Das duas, qual é aquela que é mais oposição, realmente? Gesso, eu estou me colocando nessa oposição para valer. De mudança mesmo. De mudança mesmo. Estou convocando a categoria a mudar. Porque nós temos justificativa para isso. Sim. Eu estou... Me enumera aí. Por que que os professores, o servente, o vigia, devem votar em você e não na professora Clarice, que representa a continuidade dessa chapa? Nós estivemos ali numa experiência muito boa. Formamos uma chapa para concorrer o sinicato no momento oportuno, em 2011 ou 2017. Gesso, nós mostramos ali para a categoria como é que se faz sindicalismo de massa. Nós mostramos para a categoria que a força da nossa Assembleia Unida não tinha governo que vencesse a gente. Nós conseguimos, Gesso, essa diferença que você vê agora do salário em relação ao professor do Estado foi conseguida através de muita luta, de muita batalha. hoje nós temos as nossas servidoras públicas municipais, por exemplo, você sabe por aí licença maternidade de quatro meses, isso é uma pauta grande também que nós compramos. Elas têm seis meses de licença maternidade, foi naquele nosso período. Hoje você chega no SimproSan quando olha aquela sede daquele jeito, com toda a estrutura, atendimento médico, psicológico, ali toda uma sede que é para alugar. Hoje você vai em um dos melhores balneários de Santarém, que é o nosso, que fica ali no São Brás. hoje nós temos um carro para transporte, hoje nós temos as finanças do sindicato organizada. Então o sindicato está bom, o que você quer fazer de oposição? Mas o que eu quero dizer para você é que tudo isso tinha uma estrutura anterior dos nossos ex-presidentes, mas foi entre 2011 e 2017 que nós conseguimos revitalizar aquela sede, que nós conseguimos comprar aquele carro, conseguimos comprar aquele balneário, que nós trouxemos toda essa estrutura e organizamos a finança do sindicato, deixando o sindicato hoje arrecadando mais de um milhão de reais por ano. Hoje o presidente do sindicato é o professor Jefferson. Jefferson. Tu achas que ele está deixando a desejar, está muito aquém da expectativa que se criou da gestão dele? Sim, eu acredito nisso. Por que eu me preocupo, Jefferson? Nós estamos aí com duas assembleias que nós não conseguimos prestar contas porque não dá quórum, não dá pessoa na nossa assembleia suficiente para prestar contas. O que está acontecendo? Nós temos aproximadamente 5 mil profissionais da educação no município. Desses, aproximadamente 2 mil são filiados ao SimproSan. 2 mil são filiados ao SimproSan. Mas, o nosso estatuto diz assim, olha, a prestação de conta última do SimproSan tem que ser feita até 30 dias no ano da eleição, antes. E tem que ter um coro específico de pelo menos 10% dos nossos sócios. Mas isso é culpa da atual diretoria? Isso não é culpa dos próprios associados, dos próprios sindicalizados ao SimproSan? Sabe o que acontece, Jéssica? É como eu te disse, nós deixamos o sindicato friviano em 2017. De lá para cá, o sindicato vem capengando, não conseguiu mais realizar. Está certo que teve dois anos de coronavírus aí, que nós tivemos que trazer assembleias online, ter que estar nos organizando. Mas, o sindicato, o povo se acostumou com pautas grandiosas. Com pautas grandiosas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do que eu acho uma falha muito grande do sindicato. Os pedagogos, a gente fala muito dos temporários. Os pedagogos temporários, quando eu saí daquele sindicato, eles recebiam até 60% a mais no seu salário em cima do piso salarial nacional. De repente, veio o PSS e o sindicato permitiu com que esse pessoal, o governo viesse e tirasse esses 60% deles e eles ficaram recebendo um pedagogo, técnico da escola que faz até o papel de gestor, receber só o piso salarial nacional. Hoje, nós temos nossos professores temporários, são os que mais sofrem, nós temos uma oratividade de um terço, que é 33% sobre a nossa carga horária, eles só recebem 18%. O profissional de educação temporária, ele pode ser sindicalizado? Pode ser sindicalizado. Hoje, todos os profissionais, nossos agentes operacionais de conservação, que são nossos serventes, os agentes de segurança patrimonial, que são nossos vigias, as nossas agentes administrativas, as nossas secretárias auxiliares e demais profissionais que estão dentro do âmbito do Fundeb hoje, podem se associar ao SimproSan. E é esse pessoal que não está sendo valorizado pela categoria, pelo sindicato. É esse pessoal que está se sentindo abandonado. É esse povo que, por exemplo, você vê hoje um professor temporário, ele já recebe só 18% de oratividade e só o piso. Então, agora, tem muitos colegas que estão adoecendo. O que o governo faz? Ele não permite mais que um efetivo faça substituição, porque se o efetivo for substituir, o efetivo já tem que ser o direito garantido em todos os direitos de salário, tem que ser pago de justa causa. Então, ele está pegando o professor temporário, colocando o professor temporário para fazer as substituições, mas ele não paga mais nem o piso, nem a oratividade. Estão pagando só pelos dias trabalhados. Como se aquele profissional não fizesse mais a oratividade, não fizesse planejamento, não fizesse nada. E o sindicato permitiu isso acontecer. E isso acaba refletindo no ensino, na educação, no aluno. Esses profissionais que são temporários, eles fazem um trabalho tão bom quanto o efetivo e, às vezes, até melhor. Até melhor. Mas, eles estão se sentindo hoje só. Eles são os que mais reclamam com o sindicato. A atual diretoria não tem dado importância? Eles dizem que não é dada essa importância a eles. Por quê? Como é que se estava uma situação difícil dele? Você está, mas o que o sindicato tem a ver com isso? Porque um temporário, ele não vai bater lá na semédio para reclamar. Ele fala com o gestor dele lá, mas ele tem um escudo. E se for reclamar, vai ser demitido? Corre o risco de ser perseguido, porque ele está no PCS, não é para ser demitido, mas corre o risco de ser. Então, se não quiser, tem outro que queira. Então, o que acontece? O sindicato é o escudo desse profissional. Então, o pouquinho de direito que restava, como é que um sindicato, uma diretoria, deixa perder esses direitos? Nós vamos ter uma batalha agora violenta, já se pela frente. O governo municipal, no próximo ano agora, vai ter que realizar o concurso público. É inevitável. Mas, antes, o governo já protocolou o documento do sindicato para reformular o nosso PCCR. esse PCCR que está tão bom precisa ser melhorado. Ele precisa ser melhorado. Por quê? Porque agora, através da nova lei do Fundeb, os nossos profissionais de apoio, o que chamaram de apoio, nossas serventes, nossas viginas, secretárias, todo esse pessoal, eles são considerados agora profissionais da educação. entra todo mundo no mesmo guarda-chuva, seja o professor, seja a servente, seja o vigia, e eles vão ser contemplados salarialmente em termos de bônus, todos eles ao mesmo tempo. Eles já estão, a lei já colocou eles dentro da mesma folha que nós, dentro dos 70% que é pago para o funcionário de magistério do Fundeb. O Fundeb, eu já dividi nesses 70% e 30%. Então, eles já estão aqui dentro já. Então, se o governo hoje quisesse terceirizá-los, o governo não poderia fazer, porque não se pode tirar dinheiro de 70% para pagar a empresa. O que tem que ser feito agora? O nosso RJU, ele garante gratificações para a qualificação, garante muita coisa. O regime jurídico dos servidores municipais é a nossa CLT do município. Mas, para que esse profissional seja valorizado agora, ele tem que entrar aqui no nosso PCCR, tem que ter um artigo lá se referindo a eles, uma tabelinha lá de valores, falando sobre qualificação, permitir a qualificação para ele, a valorização para ele. Hoje, o sindicato comete um erro e eu acho que isso é um erro tremendo, que é sobre a estratégia de negociação. E eu vou desafiar aqui, eles provaram o contrário para mim. Por que o sindicato erra na estratégia? O que acontece? A diretoria que está aí estão há seis anos aí. Seis anos. Agora, no último semestre de mandato deles, nos últimos seis meses, eles pegaram uma série de pautas que era para ser dirimida devagar, a cada ano, a cada momento com o governo. E eles juntaram todas essas pautas para dizer, olha, nós nos preocupamos com todos vocês e botaram todas sobre a mesa com o governo. É pauta do Proximo Planalto da Educação Infantil, é dos pedagogos, é das nossas serventes, é dos nossos vigias. Então, são uma série de onze pautas. Pauta eleitoreira? Eu acredito que sim, porque nenhuma saiu do papel. Nenhuma ainda aconteceu. A mínima pauta não aconteceu. Por exemplo, as nossas serventes recebem um salário seco. Quando um professor adoece, dá-se um jeito de colocar um outro no lugar, porque os alunos não podem ficar sem ela. Mas, quando uma servente adoece, as poucas que tem lá que têm que resistir para aguentar, fazer o trabalho em dobro no lugar daquela que está lá. Cadê o sindicato para ver essa injustiça? Para cobrar do governo algo diferente disso aí? Professor Carlos, eleito, vamos partir de uma hipótese. O senhor é eleito presidente do sindicato. No dia seguinte, qual será a primeira ação efetiva em favor da categoria? Gézio, é trazer esse povo de volta a uma assembleia. Trazê-los. Pedir aos gestores que encampem conosco. Pedir aos professores, ao profissional de apoio porque isso vai acontecer, Gézio, obrigatoriamente. O nosso PCCR, eu acredito... Assembleia para quê? Discutir o quê? Para discutir as nossas pautas e o que está vindo por aí. Para discutir, porque o nosso estatuto nos obriga, ele nos dá o direito de participar da assembleia e nos obriga, diz que é um dever nós participar da assembleia, o nosso estatuto. Então, o que está vindo aí? Se o governo vai fazer um concurso este ano e ele quer reformular nosso PCCR, e nós estamos precisando reformular nosso PCCR, por exemplo, nossos professores de educação infantil estão com um problema seríssimo para os nossos professores repetitivos. A nossa progressão vai ter doutorado. acima do piso, 60% para a graduação, 20% para a especialização lá do centro, mais 20% para a mestrada e mais 20% para a doutorada, chega a 120% acima do piso. Mas o nosso professor de educação infantil, a lei só permite ele receber progressão, por exemplo, ele pode ser doutor, mas só vai até especialista, não vai até... Ele pode ser mestre, mas o nosso PCCR não está permitindo isso. Precisa melhorar isso. Precisa consertar isso urgentemente, porque ele tem o mesmo direito de qualquer um de nós. Quando ele entrou no concurso, eles já eram chamados de educadores infantis, não se dava muita importância para a educação infantil, aquela coisa toda, enfim. Mas agora tem que se corrigir, porque nós já temos doutores esperando. O sindicato, o sindicato, tem muita força. Eu conheço o sindicato há muito tempo e vejo que cada dia mais, cada vez mais, o sindicato, ele tem uma... Ele consegue ter uma força social, uma força sindical e uma força dentro da comunidade, porque ele é um sindicato respeitado. É uma referência, inclusive, para outros sindicatos menores. Você olha para o CiproSan, olha com certo orgulho, com uma grandeza espetacular. É fato. Agora eu te pergunto uma coisa. O sindicato, inclusive, conseguiu eleger um vereador. Especificamente, e eu não vou dizer quem é o vereador, eu vou dizer aqui, eu vou dizer, porque isso é fato notório. É o professor Josafá, que inclusive foi eleito com o nome CiproSan, Josafá do CiproSan, que era o nome de urna dele. Foi eleito espetacularmente. Eu quero fazer uma pergunta que você já foi vice-presidente, você falou aí. O professor Josafá, ele tem se posicionado, ele é da base do governo do prefeito Nélia Guiá. Agora, nas questões sindicais, ele tem se posicionado favorável ao sindicato, ele tem tido uma trajetória no parlamento santareno de decisão, de incisão, de participação incisiva em prol do sindicato. Olha, eu respeito muito o professor Josafá, a liderança dele, quem ele usa como político, mas eu esperava mais do nosso representante. Por que eu esperava mais? Porque grande parte dessas pautas, elas estão indo para a Câmara Municipal de Santarém. Estão indo para a Câmara. Agora, a questão dos pedagogos que estão consertando a sua carga horária aí. Nós temos um problema agora que está sendo tratado na Câmara, uma das 11 que estão pelejando para sair do papel. Eu estou achando que está havendo uma morosidade muito grande, que está havendo um atraso muito grande nessas pautas. Nenhuma. Eu desafio aqui, estou vendo as pautas do meu lado. Aqui ainda ia sair o papel agora dos pedagogos, não saiu, começou a tramitar, mas num processo de lentidão muito grande. Nós temos hoje o nosso colega, ele é presidente da Comissão de Educação da Câmara, justamente para a comissão onde vai as pautas. Eu estou achando um absurdo que ultimamente, de repente, nós somos convocados para ir feito louco para a Câmara Municipal, por exemplo, de setembro agora desse ano, olha, tem 30 milhões de dinheiro solto, está tendo um projeto lá e eu vi nosso colega dizer assim, olha, se nós não for, nós vamos ficar sem receber nossos vencimentos, nós vamos, enfim, então nós temos que ir para a Câmara urgente e o pessoal correu para lá sem saber o que estava fazendo na Câmara. E era uma inverdade, porque quando, uma fala antes do prefeito, ele dizia, não, gente, é um projeto que tem que ser votado, é um dinheiro que está solto, nós temos que refazer a lei e tal para reamarrar. Era um dinheiro que estava solto, o município todo final de ano ele faz da Lua a lei orçamentária, ele faz uma previsão orçamentária. Quando essa previsão vai para cima e que o dinheiro vai vir mais, ele tem que refazer, ele tem que usar lá e foi isso que aconteceu. Mas o nosso colega usou um termo e eu tenho um vídeo disso e eu lamento por isso, é uma crítica que eu faço a ele, que ele disse assim, colega, se vocês não forem, nossos vencimentos vão estar comprometidos, nós corremos o risco de não recebermos mais nossos vencimentos e se isso acontecesse, o prefeito estava incorrendo em... Crime de responsabilidade. É, crime de responsabilidade, em crime de responsabilidade, de até improbidade. Mas tinha uma fala do prefeito, eu disse, não gente, não tem, não existe isso, inclusive o nosso salário no mês de setembro já vai sair agora dia 23, na sexta-feira, tudo, e que saiu. E aí a gente corre, eu fico me perguntando, quando esses projetos vão para a Câmara, eles não ficam tramitando nas comissões? Será que o sindicato não está atento a isso? Será que o nosso representante olha, presidente, diretoria, entrou um projeto aqui, está tramitando nas comissões esse projeto, então bora vigiar agora, bora cuidar aqui. Não, no dia da eleição, no dia de botar o projeto na pauta, chama todo mundo, o pessoal feito louco lá e vai anos vereadores feito louco, os vereadores, puto, desculpa, brabo com os professores lá, que um dos vereadores me confessou, professor, o que nós estamos fazendo aqui era porque vocês teriam um abono maior o ano passado e vocês aceitaram do governo que o governo estão nesse dinheiro, vocês não mexem, que isso aqui era para construção e reforma de escola, mas oito meses depois não foi construído esse dinheiro não foi usado para construção e reforma de escolas e nós estamos só pedindo explicação, o dinheiro está solto. Então, se o governo não amarrar esse dinheiro, ele vai de abono para vocês, só que ele quer amarrar aqui e nós só estamos tecendo uma crítica a um direito nosso e com toda razão. Você sabe que em todo lugar tem a oposição, tem a situação. Quem é situação hoje vai ser a oposição amanhã, quem é oposição vai ser a situação e deve ser assim no nosso legislativo. Você acha que prejudica o posicionamento governista do professor Jó Safarro, o sindicato? Não, eu acho que assim, eu sempre digo, Jéssica, a gente não vem para a guerra. Ele apoia o governo, então o posicionamento dele tem que ser governista. Mas, antes disso, ele tem que entender por que ele está com esse mandato. Ele tem que entender quem é que ele representa. Ele não recebeu votos só dos profissionais de educação, ele recebeu muitos votos, sim, de outros, do esporte, que ele trabalha no esporte. Eu tenho essa consideração e esse respeito. Eu só acredito que hoje, como legislador, ele devia se posicionar com mais força. Eu vi um problema no ano passado, quando nós estávamos aí numa discussão sobre o reajuste do piso, onde o nosso advogado se posicionou nas redes sociais cobrando do governo. Olha, governo, não tem saída, o piso é lei, já está valendo e vai ter que ser cumprido. E eu vi nosso colega vereador em verde chegar, aconselhar o gestor municipal e dizer assim, olha, o prefeito não vai ter para onde correr, não dá para só estar esperando o presidente dizer se vai pagar ou não, já é direito e tudo e tal. Em vez de fazer isso, não. Ele foi tolir a fala do nosso advogado que estava falando, o único que teve coragem de falar em nome da categoria. Então, eu vi aquele posicionamento, eu não critiquei, eu fiquei, ela ficou olhando aquilo, mas hoje eu estou tornando isso público aqui e está lá nas redes sociais, está marcado lá, que eu digo, aí eu fiquei pensando, meu Deus, o nosso vereador, ele está conosco nesse momento ou ele é mais governo? E quando a gente tiver uma pauta brava mesmo na Câmara, para quem e a que favor de quem ele vai se posicionar? Então, é esta a minha preocupação. É de quem está lá, que vai... Nós já tivemos outros professores representando lá, não deu certo a categoria, depois não vota mais. Está o mandato lá, não representa a categoria, não vota mais. Nós estamos aí às vésperas agora, agora é a vez de vereadores. Então, não é só um vereador ali, Jéssica, quando nós chegamos com nossas pautas ali, é igual o governo, nós precisamos de, no mínimo, dizer, esse aí voto ali da maioria, não é só de um vereador. Mas o nosso colega é vereador, ele é nosso... Está lá na porta da sala dele, José Fado Simprossan. Ele chamou para ser a responsabilidade, e ele tem a obrigação maior de carregar nossas pautas, e quando nos obrigarem a bater na porta da Câmara ali, ele tem que estar de porta, de porta, de porta, independente de quem esteja na frente daquele sindicato. Sr. Carlos, o que diferencia? Qual é o diferencial da sua chapa em relação às outras? Eu trago hoje um grupo comigo, Jéssica, a gestora Amélia Mellen, o Rogério Vaz de Aguiar, que sempre esteve conosco nas lutas, que nos ajudaram no Conselho Fiscal a organizar essas finanças, a controlar isso que é hoje. Eu trago na nossa chapa como vice-presidente a professora André Nascimento, que desde que ela se entendeu como professora, ela está ali na frente de batalha, ela tem coragem de pegar o microfone, ela carrega a faixa, ela faz tudo e aprendeu muito, conhece as finanças sindicato, que ela estava agora na frente do Conselho Fiscal. Eu trago na nossa chapa hoje para dar valor, para respeitar o pessoal de apoio, para não ficar só no discurso, para lembrá-los que a lei agora diz que eles são para o pessoal da educação uma servente, uma moça que é agente de operação de conservação, que é Maria Aldenice, que vai representá-los. É a única chapa que trouxe uma servente para representar o pessoal de apoio. Nenhuma outra chapa tem servente no dia. Nenhuma outra chapa, não tem, não trouxeram. Se esquecem, ingressos da lei, se esquecem do que é. A lei coloca eles como professores da educação, se esquecem que agora a gente pode buscar uma pauta por eles. Então, a gente traz alguém do meio deles para dar voz em vez a eles. E isso eu acho que é o certo que nós estamos fazendo. A experiência que nós temos. Nós vamos encarar agora uma batalha no ano que vem na reformulação do PCCR. Nós vamos encarar aí um novo edital de concurso público. O que nós estamos pretendendo com o concurso público? Que essa prova do concurso público, digamos que dividamos ela entre 70% e 30%. A prova de título que vence a 30%, que a nota maior não seja dada ao mestrado, ao doutorado. Porque quando acabou o que entra no município, o governo nem considera isso. Ele passa quase uma ideia para poder receber o mestrado e doutorado. Mas as vivências dos nossos profissionais que já estão trabalhando. Nós temos profissionais aí já que tem 20, 30 anos de temporário, não conseguiram se regularizar. O sindicato pode fazer mais pelos seus associados? Pode. Pode fazer mais do que faz hoje? Muito mais. Quanto é que o sindicato arrecada por mês dos seus 2 mil associados? Aproximadamente 70, 80 mil reais por mês. Por mês? Dá mais ou menos um milhão por ano? É, um pouco mais. Veja, Jato, que antes tinha aquele imposto sindical nacional que tirava um dia de trabalho de cada servidor. Muitos sindicatos, falei, quase que faliram quando tiraram aquilo. E nós, em função da nossa forma de contribuição, porque lá é voluntária, Jato. Lá chega no final do ano, quando acaba o contrato do temporário, se ele não voltar lá para se filiar novamente, ele fica desfiliado. Nós não renovamos mais. Então, é porque as pessoas sabem da importância do SimproSan. Nós ainda temos isso ainda. Então, nós somos autossustentáveis hoje por causa de uma lição que nós fizemos lá atrás. Nós somos grandes hoje com aquela sede, com toda a estrutura, por causa da contribuição dos nossos sócios. O sindicato, o senhor acha que o sindicato não poderia ter uma participação mais incisiva? Ou seja, não sei se também por conta da pandemia, mas o sindicato parece que se acomodou. O sindicato está mais... Passivo. Cuidando do seu casulo. Está num casulo. Eu lembro que o sindicato tinha uma participação dentro da sociedade muito mais incisiva, muito maior do que tem hoje. Ou é uma impressão uma impressão falsa minha. Não, Jess, isso acontece. Tanto é que eu estou lhe dando um exemplo. Nós precisamos agora aprovar a conta. Não conseguimos fazer aprovação de conta porque nós não tivemos quórum por duas vezes na Assembleia para aprovar a conta do quórum mínimo, que é 10% dos sócios. Então, o que está... Nós estamos ouvindo nas escolas. Nós estamos visitando, nós estamos fazendo corpo a corpo e ouvindo qual é a insatisfação. Então, nós temos que encontrar... Ou nós fazemos agora o encontro de votar essa categoria militar novamente, a se reunir na Assembleia. Essa é a primeira proposta que eu trago no meu material. Fazer com que o nosso artigo 14 do nosso estatuto, onde a Assembleia soberana, ela é um dos órgãos da direção sindicata, volte a nos fortalecer, volte a nos tornar grandes. Nós fazíamos as nossas negociações, Jess. Nós formávamos uma equipe ali na Assembleia e a Assembleia dizia assim, vocês vão lá negociar com o governo, mas vocês não têm autonomia para bater o martelo lá. O governo fizer uma contraproposta, você volta aqui para a Assembleia e aqui a gente decide se vai bater o martelo. Mas ele não é assim que funciona? Não está mais assim, Jess. Infelizmente, não está mais assim. Professor Carlos, o nosso tempo já está terminando. O senhor vai olhar para a câmera aí e convencer o professor que está do outro lado aí a votar no senhor. Pessoal, se vou conseguir mexer o coração de vocês ou não, vocês me conhecem. Vocês já me viram, há mais de duas décadas, carregando faixa, buscando, encarando o que tem que encarar. Vocês já me viram, vocês nunca me viram trair esse sindicato. Já fui processado para me tirarem do páreo porque eu fui defender servente que foi demitida. As serventes onde convir com isso. Já tentaram me caçar, me prejudicar tudo por defesa individual do servidor. Então, hoje nós temos o melhor grupo, o grupo mais experiente para encarar o que está vindo aí, para reerguer esse sindicato. E, por isso, nós contamos com vocês. Os profissionais que nos conhecem, tem os novos agora que entraram no PSS, mas os que nos conhecem sabem disso. Então, dia 22, você tem essa oportunidade de nos ajudar essa oportunidade de retornar àquele sindicato e voltar a colocar ele no lugar que é merecido, que é um lugar de destaque dentro do sindicalismo nacional. Está bom? Sr. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Enfatizando, mais uma vez, a eleição do sindicato é no próximo dia 22 de dezembro. Participe você que é associado é importante para o fortalecimento da categoria de 8 às 18 horas na sede do sindicato. Então, você precisa votar. Tem três chapas à sua disposição. Uma das chapas é a chapa 3. Nós vamos fazer um convite para que os outros candidatos também participem aqui do nosso podcast e a fim de que você também tenha um parâmetro de quem é que você acha que é o melhor para o sindicato dos próximos três anos. Três anos. Obrigado pela sua audiência e nós aguardamos você no próximo podcast. Até lá!